Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O grito de vai Corinthians, domina o ambiente no moderno estádio lotado pela fiel torcida. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Fagner. Romero. Enganou a defesa. Tomou a bola na hora certa. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Abriu o jogo pela ponta. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Fagner. O jogador. O jogador. Paulinho. Fagner. Romero. Renato Augusto.